O Instituto Rio Grandense do Arroz vai ganhar uma nova sede administrativa em um prédio do Tribunal de Justiça na Avenida Farrapos, em Porto Alegre, que será reformado. Em troca, o IRGA vai ceder dois prédios ao Judiciário no bairro São Geraldo, também na capital. A troca mútua de imóveis foi assinada nesta quarta-feira no Palácio Piratinê pelo governador José Ivo Sartori. Esta é uma ação de grande benefício para o Estado. A permuta de prédios entre o Instituto Rio Grandense do Arroz e o Tribunal de Justiça, eu tenho certeza que vai qualificar os serviços e diminuir os custos de ambas as partes. De ambas as partes. Será uma considerável redução do gasto anual do Tribunal de Justiça e, em contrapartida, o IRGA ganhará um prédio totalmente reformado e em condições de abrigar sua sede administrativa em definitiva. O processo de permuta de imóveis vai beneficiar o IRGA, que aguarda a mudança da sede administrativa provisória há mais de 20 anos. Além disso, a troca deve render economia de cerca de R$ 8 milhões por ano ao Tribunal de Justiça, que desembolsa a quantia para o aluguel de prédios que servem de depósito judicial. Essa economia que nós estamos conseguindo, ela é extremamente positiva para o cidadão. Porque esses impostos que entram e que seriam direcionados para algo que seria até impróprio, em decorrência de número de processos que nós temos, vai ser utilizado, certamente, para outras atividades, fins do Poder Judiciário. Então, esta parceria, ela é importante e queremos fazê-la, repeti-la para outros prédios que nós tenhamos subutilizados e vice-versa em relação ao Executivo e demais órgãos. O primeiro prédio estará à disposição do Tribunal de Justiça em 2 de abril. Já o IRGA poderá contar com o imóvel reformado no dia 31 de dezembro. Nós estamos permanentemente analisando o patrimônio e tentando tornar ele socialmente mais adequado na sua utilização. Colégios abandonados, terrenos baldios em Porto Alegre, áreas inadequadas e que estão sendo hoje catalogadas e processadas, eventualmente alienadas e, eventualmente, permutadas para poder permitir a construção de coisas que interessam mais para a sociedade do Rio Grande do Sul do que estão sendo utilizadas hoje.